Bom dia! Aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like nesse vídeo. E a nossa leitura de hoje é no livro de Tito, capítulo 3. Vamos lá, Tássia? Vamos! Vamos! Isso! Recomente aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite as discussões toas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como essa abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando eu lhe mandar o irmão Artemas ou o irmão Tico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo o que você puder a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Filha amada, filha amada. Amém! Amém! Dê tchau, filha! Tchau, filha!